Meu nome é Emanuel, sou médico clínico, especialização em clínica médica. Atendemos semanalmente aqui na clínica Leon 13. Vou falar um pouquinho hoje aqui sobre a dispepsia funcional, um dos temas cada vez mais encontrados aqui na nossa consulta. A dispepsia é aquele sintoma de queimação, dor epigástrica, sensação de plenitude que o paciente vem apresentar, que normalmente são sintomas que estão associados a doenças gástricas, como úlcera péptica, úlcera gástrica, úlcera do adenal. Mas a partir do momento que o paciente chega na consulta com esse sintoma, que a gente realiza a investigação e essa investigação não revela nenhuma alteração estrutural gástrica, a partir desse momento a gente estabelece o diagnóstico de dispepsia funcional e aí já começamos a fazer todas as medidas necessárias para tratar o paciente. Aqui na clínica Leon 13 a gente tem todos os meios para diagnóstico e também para iniciar o tratamento para assim o paciente venha ter uma melhor qualidade de vida.